Sra. Presidente, Sras. Vereadores, Sras. Vereadoras, todas as pessoas que nos acompanham aqui em casa, em prensa, sejam todos bem-vindos. Começava falando a respeito de alguns dos eventos que a gente participou nos últimos dias. A quinta-feira teve uma noite de queijos e vinhos, promovida ali pela IMEC, em diversas entidades. Inclusive, algumas entidades estão recebendo alguns valores, bons valores, que vêm por causa dessa iniciativa que é feita há mais de 20 anos aí na nossa cidade. Da mesma maneira, sábado, a Igreja Matriz fez a Utreia Festiva, uma bela de uma festividade. E, no meio disso, a gente teve, pela sexta-feira, parte da manhã, um evento que aconteceu, promovido pela Prefeitura Municipal, a vereadora Paula, presidente, estava lá também, o lançamento do inventário da arborização urbana. Mais focada aí na parte central do município de Lajado, foi um evento bem interessante, aliás, que lhe dá uma ideia, uma dimensão do que a Prefeitura pode fazer daqui para frente. E aí eu já estou lançando uma das ideias para a Prefeitura, que eu acredito que já deveria acontecer, e a árvore, ela nasce praticamente sozinha. Mas toda a sinalização de trânsito é obrigatoriamente colocada pela Prefeitura. Então, o inventário de toda a sinalização de trânsito urbana é uma situação que é possível fazer, e é necessário fazer, até porque, uma vez tabuladas essas informações, a Prefeitura vai ter condições de diminuir a quantidade de acidentes que acontecem. Da mesma maneira, o vereador Márcio Dalsim, o inventário da acessibilidade e mobilidade urbana, para verificarmos e, inclusive, poder vender a cidade, vender por que as pessoas devem vir para o município de Lajado no quesito da acessibilidade. Hoje, pela parte da manhã, a visita, a exposição de obras de arte da Casa de Cultura, belo de um evento, e a visita também a esse reparo que está sendo feito lá na frente da Prefeitura, vereador Eder, na Júlia de Castilhos. Peço uma atenção especial, porque é realmente, como o vereador Eder já antecipou, é uma questão histórica do nosso município, o cuidado para que aquela via seja colocada nas mesmas condições em que estava antes de ser aberto o piso. Quanto à questão da Comissão de Acessibilidade, existe uma emenda que foi feita na lei orçamentária deste ano, que o município tem que destinar o valor de R$ 200 mil para a construção e melhoria de calçados de passeio, visando a acessibilidade no município de Lajado. Ou seja, para o ano passado, já tinha sido trabalhado na questão de R$ 227 mil, R$ 224 mil, que o vereador Márcio Dalsin conseguiu por meio da emenda parlamentar, já tem uma outra emenda também no valor de R$ 200 mil, e nós estamos tentando marcar uma reunião com a Prefeitura Municipal de Lajado, no gabinete do prefeito, para fazer a destinação desses recursos até agora, praticamente metade do ano, intocados. É importante ter que ser feito. Quando o vereador Mozart fala a respeito da CIP e da espera de mais um mês para fazer o leilão do Serviço Público Urbano de Iluminação Pública, eu fico um pouco temeroso, porque o que acontece é o seguinte, veio para nós aqui na prestação de contas do quadrimestre, primeiro quadrimestre de 2023, e escrito, grafado, destacado, verifica-se que a contribuição para o custeio da iluminação pública teve crescimento real de 81,83%, ou seja, não é um valor desprezível, é rico de um valor, e nós não vemos na mesma proporção da arrecadação o serviço sendo prestado, vereador Lorival. Nós não vemos a comunidade mais satisfeita com o Serviço de Iluminação Pública. E vamos lá, a prefeitura não está arrecadando esse dinheiro, esses 81% a mais, para passar para essa empresa que vai assumir. É dali para frente. Então, o que a prefeitura está fazendo com esse recurso que colocando lâmpadas não é? Isso, existem várias e diversas provas, não precisa nem ser vereador do município de Lajada, é só abrir uma página do Facebook, você vai encontrar alguém reclamando da quantidade de lâmpadas que está queimada. Não se refere a um objeto, uma lâmpada sendo colocada, se refere à questão de segurança pública. Vereador Heitor Roupi, o senhor abriu espaço nas últimas duas sessões para a vereadora Mara, ex-presidente do sindicato dos professores, e nós ficamos surpresos dela não aproveitar o espaço que ela teve para falar a respeito da dívida do sindicato, que foi recentemente paga, liquidada pelo novo sindicato. Aliás, novo sindicato que acabou descobrindo agora uma dívida de mais R$ 264 mil, que vocês têm que adivinhar quem é que vai ter que pagar a conta. Então, e é de se supor que vocês também imaginem quem assinou o contrato. Então, dívidas de 2016, nós queremos ver o que vai acontecer a respeito disso. O vereador Mozar não está aqui no momento, mas creio que os pares poderão repassar a informação também. O vereador Fornari falava que... E veio, veio mesmo aqui a secretária Elis para falar a respeito do projeto de lei número 38. Ela veio, falou, houve uma conversa com as servidoras que são diretamente atingidas pelo projeto de lei. Entretanto, como a emenda constitucional número 120, que fala a respeito do quanto que recebem, como devem receber as agentes de saúde do nosso município, a emenda constitucional número 120, de 5 de maio de 2022, ela fala de uma ideia bastante clara, e o representante do governo, aqui o Mozar, falou. O vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias fica sob responsabilidade da União. Ou seja, o município não gasta um centavo com o salário deles. Claro, notório, dito aqui pelo... Agora há pouco, é só voltar um pouco a fita ali, e vocês vão ver o representante, o Mozar, falando disso. Então eu não vejo conflito nenhum em se o salário mínimo está sendo pago por 1.302 pelo governo federal, o governo federal chega lá e diz agora o salário mínimo é 1.320. O município continua botando um centavo em cima, porque o dinheiro vem do governo federal. e aí vem a remuneração linear a todos os servidores públicos, como sempre aconteceu, sendo passado para todos os servidores públicos por conta do município. Eu não vejo conflito nenhum, eu vejo o conflito na explicação que foi dada. A gente veio, a gente recebe, a gente escuta o posicionamento da secretária Elis, mas não quer dizer que porque ela veio, sentou na cadeira e fez a explicação do lado dela, a gente tem que concordar. Então eu estou botando do meu lado aqui, expliquei para a secretária em frente a ela, disse que eu não concordava com a explicação, motivo pelo qual, inclusive, vou votar contra o projeto de lei número 38. E deixo um pouco mais claro, se está tudo certo, está tudo tranquilo, como ela vem dizendo, e não precisaria ser votado, então está tudo certo e não precisa ser alterado. Muito obrigado.